Boca se tem, um setinho de goiã Esse é o bonde dos cachorros, novinha Que é pra brocar nos paredões Empurra, se joga, empurra, se joga O bonde lançou mais uma Para todas as novinhas Eu vou lançando mais uma Para todas as novinhas O som batendo na cara Elas ficam maluquinhas E vão descendo gostosos Empirando a bundinha Ela quica, ela para, ela trava Ela abre, ela fecha, ela ponta, ela fica Ela quica, ela para, ela trava Ela abre, ela fecha, ela ponta, ela fica Ela quica, ela para, ela trava Ela abre, ela fecha, ela ponta, ela fica Ela quica, ela para, ela trava Ela abre, ela fecha, ela ponta, ela fica Empurra, se joga, empurra, empurra Esse é o bonde dos cachorros, novinha O bonde lançou mais uma Para todas as novinhas Eu tô lançando mais uma Para todas as novinhas O som batendo na cara Elas ficam maluquinhas E vai descendo gostoso Empirando a bundinha Empirando a bundinha Ela quica, ela trava, ela para, ela abre Ela abre e na fecha ela põe Ela fica, ela quica, ela para, ela trava Ela abre e na fecha ela põe Ela quica, ela para, ela trava Ela abre e na fecha ela põe Ela abre e na fecha ela põe Ela fica, ela quica, ela para, ela trava Ela abre e na fecha, vai! É o bonde dos cachorros, não via! A pitura se joga, a pitura se joga Vambora, vai!